Os moradores do Rio Grande do Sul terão antecipação no pagamento de abono salarial, Bolsa Família, auxílio gás e também prioridade na restituição do imposto de renda. Essas medidas foram elaboradas na forma de três medidas provisórias que tem uma validade de 120 dias. O pacote foi avaliado em quase 51 bilhões de reais. Foram anunciadas medidas diferentes para moradores, governo do estado e prefeituras e para as empresas. São elas, antecipação do cronograma de pagamento de abono salarial para 705 mil trabalhadores, liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para 140 mil pessoas, antecipação de benefícios como Bolsa Família e auxílio gás para quase 583 mil famílias, prioridade no pagamento da restituição do imposto de renda para 1 milhão e 600 mil declarantes do estado, destinação de 200 milhões de reais para reconstrução das cidades por meio de projetos financiados por bancos públicos, criação de uma força-tarefa para acelerar a análise de crédito para os 14 municípios mais afetados pela tragédia, liberação de 500 milhões de reais no fundo garantidor de investimentos, prorrogação de três meses do pagamento de impostos federais e simples nacional e 1 bilhão de reais para concessão de descontos de juros em empréstimos por programas como Pronamp e Pronaf. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente disse que outras medidas serão anunciadas assim que os prejuízos forem calculados. Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa que não tem muita importância, mas com uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio. A geladeira, então, nem se fala. Nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltar à normalidade. O pacote foi publicado no Diário Oficial da União e já está em vigor. No entanto, a ajuda do governo foi elaborada na forma de três medidas provisórias e tem validade de apenas 120 dias. Para se tornarem leis permanentes, precisam de aprovação do legislativo. Os textos já foram enviados ao Congresso Nacional e a equipe de articulação política já está em tratativas com os parlamentares. A Força Aérea Brasileira desmentiu uma informação de que aeronaves carregadas de suprimentos estariam sendo impedidas de pousar em Canoas, uma das cidades mais afetadas pela catástrofe. Hoje, mais um avião da FAB saiu da base aérea de Brasília com doações. São roupas, águas e alimentos doados por instituições. O ministro dos Direitos Humanos viajou com os militares e disse que vai avaliar a situação das crianças em abrigos. O ministro também disse que o Disque 100 abriu mais canais de denúncias. Se você entrar em contato, é possível que você também, que está no Rio Grande do Sul, que está querendo ajuda, que está precisando de alguma coisa, que você entre em contato e nós vamos providenciar a ajuda que você necessita. E a gente continua falando sobre a situação lá no Rio Grande do Sul porque o principal aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, segue inoperante por conta das enchentes em todo o estado. Com isso, o acesso à capital pelo ar está prejudicado no momento em que a população depende e muito das doações que chegam de todas as partes do país. Hoje, o ministro de Portos e Aeroportos anunciou medidas para minimizar esse problema. Vamos, então, a Brasília conversar com o Igor Damasceno, que tem os detalhes para a gente. Igor, muito boa noite para você. Que medidas são essas? Conta para a gente. Oi, Ruzi. Boa noite a você e também a todos que nos acompanham. O ministro Silvio Costa Filho quer utilizar os aeroportos do interior do estado, onde a água não está tão alta, assim como na capital Porto Alegre, já que o aeroporto Salgado Filho, o aeroporto internacional da capital do estado do Rio Grande do Sul, continua totalmente inundado, a água chega a dois metros de altura dentro do aeroporto e também a pista de pouso continua completamente alagada. Então, essa inviabilidade ali no aeroporto de Porto Alegre fez com que o ministro elaborasse esse plano, direcionando os voos que seriam de Porto Alegre para o interior do estado. Ele quer garantir pelo menos 116 voos por semana, partindo de cidades como Curitiba e São Paulo. Silvio Costa Filho quer utilizar os aeroportos das cidades de Canoas, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo. E espera que as companhias aéreas continuem entrando em contato para restabelecer a operação em todo o país. Vamos ouvir o que ele disse. Os voos já se iniciaram, alguns voos regionais nas bases onde já se tem a operação. E a partir de amanhã, esses voos já estão disponíveis do interior do estado para que as passagens já possam ser compradas. E a gente vai aguardar a Fraport fazer a organização logística para que a gente possa iniciar as operações no aeroporto de Canoas. Bom, esse plano foi elaborado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com a Força Aérea Brasileira e também com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O ministro disse que a partir de amanhã, os aeroportos começam a entrar em operação para voos comerciais. Então, aqueles passageiros que inicialmente iriam embarcar ou desembarcar de Porto Alegre serão migrados para esses outros aeroportos do interior do estado. Haverá também um aumento do número de assentos ocupados por semana, passando de 7 para 20 mil a partir da semana que vem. E agora o ministro espera que as companhias aéreas entrem em contato para restabelecer a operação nos aeroportos do interior do estado. Por enquanto, o aeroporto de Porto Alegre continua inoperando. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.